E aí, gente lindro? Olha isso aqui, tá estourando na câmera de tão linda aqui, banquinha. Essa aqui é a Maria, é a gatinha que agora vai fazer parte da família e ela tá louca pra sair, tipo, me solta, me solta. Gostaram? Olha que coisa gostosa, olha que coisa gostosa. A gente tá fazendo a adaptação dela e eu tô mostrando tudo pra vocês lá no Instagram, quem não me segue, me segue lá. Porque quem tem gato sabe que não é só chegar com gato e botar dentro de casa, tem que fazer uma adaptação. Hoje a gente vai testar as makes da Mary Maria e eu comprei no dia do lançamento, olha só, comprei a paleta Ginger Glow, que é a Nude Palette. Comprei a base, eu já tenho a base, mas eu queria muito testar na embalagem nova e eu comprei um tom mais escuro daquel que eu tenho, cor 4, e comprei um batom. E, gente, ó, no lançamento a Sephora tava dando uma necessária, eu acho que ainda tá dando. E é necessário, olha que bonitinha, toda laranjinha. E é isso, meninas, dá pra guardar todas as makes aqui dentro. Vamos começar? Vamos começar? Bora! Vou começar testando a paleta, confesso pra vocês que eu achei muito legal essa Nude Palette. Eu falei pra vocês em algum vídeo, acho que foi no final do ano passado, de que os tons terrosos, as paletas nudes, estão voltando com tudo. E olha que coisa linda! Primeiramente, eu gostei o fato dela ser uma paleta, assim, mais enxuta, sabe? Não com tantas cores. São 5 tons. A gente tem 3 tons de marrom, que é um marrom clarinho, que dá pra fazer bastante transição. A gente tem esse aqui, que é um marrom médio, mais quente. E a gente tem um marrom mais escuro, mais frio. Então, são tons muito coringas. E tem esse daqui, que é o cintilante e um glitter, tá bom pra vocês? Se eu fosse fazer uma paleta com tons terrosos, eu traria isso. Tons mate, coringas, cintilante e glitter. Primeiro, vamos ver os cintilantes. Deixa eu aproximar aqui. Ó. Olha que coisa! Pelo amor de Deus. E o glitter. E o glitter, gente, ele é bem fininho. Apenas maravilhoso. E eu gostei que esse glitter aqui, ele é uma mistura de um dourado mais frio com um dourado mais quente. Quase que um bronze. Então, você tem... Tá vendo? Olha que bonito. Acho que vocês vão conseguir ver. São cores de glitter diferente. Ó, aqui vocês conseguem ver bem as cores da paleta. Olha aqui o glitter que eu falei pra vocês, tá vendo? Acho que são dois tons diferentes. Muito, muito linda. Vamos testar nos olhos. Primeiro, deixa eu passar as mates aqui na mão. Ó. Gente, sabe o que eu achei? Eu achei essa daqui uma paleta muito simples na questão de, assim, praticidade. É uma paleta que você olha e você já entende o que ela é, entendeu? Você vê aqui a disponibilidade de cores. Eu achei muito legal. Olha os tons aqui. Swat de milhões, né, bebê? Mas, ó, meu preferido. Eu amo esse tipo de marrom. E eu vou usar todas as cores da paleta. Eu vou começar com o mais clarinho. Inclusive, eles têm nome, viu, gente? É o Be You. Com o pincel mais gordinho, eu vou aplicar ele todo nesse cantinho externo aqui da pálpebra. Porque ele vai ser a minha cor de transição para os marrons, sabe? Saindo do mais claro para o mais escuro. E eu vou trazer ele bem aqui pertinho do nariz para você dar, tipo, aquela afinadinha. Assim, você faz abaixo da sobrancelha. Ai, gente, eu amei demais esses tons. Não precisa nem dizer, né? Eu tô muito num momento marrom, assim. Marrom do meio. Outro pincel já mais achatadinho. Esse marrom do meio chama Lover. E aí, eu vou aplicar ele aqui, que eu vou escurecer esse canto externo. Agora, com um pincelzinho menor, eu vou pegar o tom mais escuro. E vou concentrar ele mais ainda no cantinho externo, sabe? Aqui, ó. Na verdade, eu vou pegar um pincel menor ainda, gente, que esse. Vou pegar um chanfrado. E é como se eu fosse fazer um delineado. Esse chanfradinho aqui, ele é mais grosso. Aí, depois eu venho esfumando. Ó. Eu achei as sombras mate muito boas. Só que esse marrom mais escuro, eu achei ele um pouco mais seco. Então, eu tive uma leve dificuldade de deixar ele mais esfumado, mais homogêneo aqui, por cima das outras sombras. Nada que você dê uma caprichadinha ali no esfumado, entendeu? Tem que dar mais um pouquinho de acabamento, porque por cima de outra sombra, eu achei que ele ficou um pouquinho mais duro de esfumar. Só isso. Agora, vamos para o seguinte. Eu vou colocar o glitter. Como ele é um glitter prensado, eu não vou passar cola nem nada. Eu vou passar ele direto no olho. Ele é um glitter bem fininho, tá? Vocês viram, né? Quando eu fiz o swatch. Eu vou aplicar ele todo aqui. Ó, ele já é um glitter, gente, que fica mais espaçadinho, tá vendo? Não é aquele glitter que você taca o dedo e quando você põe aqui, já vem aquele tantão de glitter. Então, ele é um glitter muito fácil de você aplicar ele mais esfumado. O que eu gosto muito. Amo uma praticidade? Um glitterzinho prensado tem meu coração. Agora, a gente vai usar o cintilante, que é lindo. Tem um brilho muito bonito, gente. E, ó, ele solta bastante no pincel, tá? Esse aqui eu vou aplicar com pincel, porque eu vou aplicar aqui, ó. Iluminar. Oh, my God. Isso aqui. Nossa, que lindo. Esse aqui é muito pigmentado, viu? Até com pincel. Ele solta fácil, sabe? Temos a primeira parte do olho. E, gente, esse glitter tem um ponto muito forte, que é... Ele tem bastante colinha. Você vai perceber que você vai passar o dedo assim, e aí você vai aplicar no olho. Ele vai aplicar esfumado, mas ele também vai ficar bastante no dedo. Isso aqui é porque o glitter tem bastante colinha. Ele fixa muito bem. Então, é um glitter que você pode ficar despreocupada, que ele não vai cair durante o dia. Não vai ficar aquela coisa melequenta. Porque quando o glitter, ele é um glitter prensado muito melequentinho, ele tende a cair, dar umas corridas, sabe? Abrir buraco. Então, ele é um glitter mais sequinho, que tem uma colinha mais sequinha. Eu gostei bastante por isso. Vamos para a pele, depois a gente finaliza o olho. A Mari Maria relançou a base. Então, na verdade, ela continua com a mesma fórmula, que é uma fórmula muito legal. A Mari Maria trouxe pra gente uma base muito boa, com um preço muito bom. Ela custou R$40,00 no site da Ciflurá. E ela tem 10ml a mais do que a antiga. Quer ver, ó? 35ml, deixa eu ver aqui. 30 gramas. É, um pouco a mais, né? Eu não sei. 30 gramas. 30 gramas. Então, aqui tem mais, né? Eu achei a embalagem muito linda, gente. É uma embalagem de conta gotas, o que pra mim já facilita também. Eu também gosto muito desse tipo de embalagem, porque a gente consegue usar até o final, assim, espremer mesmo. Essa daqui a gente não vai conseguir espremer, né? Mas ela também é muito boa. E aí, antes da gente passar a base, eu vou aplicar o protetor solar, que é esse aqui, Botisã. Inclusive, gente, eu fiz um vídeo falando, fazendo uma resenha completa desse protetor solar aqui pra vocês, dessa nova linha, porque ele é muito bom. Inclusive, o Botisã, esse aqui é o que eu tô usando, é o anti-oleosidade, esse mesmo, ó. É um protetor que você pode usar sem problema antes da maquiagem, porque ele é anti-oleosidade. Ele ajuda a segurar a oleosidade do rosto, protege. Então, você pode usar com maquiagem sem problema nenhum. Eu não sei se o meu cupom ainda tá disponível no site, mas eu tenho cupom de frete grátis. Nas compras, a partir de R$49,00, direto no site do Bot. E eu tenho a linha completa aqui, viu? Fiz uma resenha, assim, super show pra vocês. E é uma linha que o Boticar, assim, se empenhou em fazer, sabe? Pelo amor de Deus, que linha maravilhosa. Hoje eu vou falar pra vocês os meus preferidos. É o anti-oleosidade fator 70 facial e o spray corporal, que é muito prático. Muito, muito, muito prático. Eu vou deixar aqui na descrição o link que eu fiz desse vídeo, dessa resenha. Bom, hoje eu quero um rebocão, então eu vou usar um pincel mais gordinho pra aplicar. E, gente, eu tava muito doida pra... Ai, que delícia! Ó, ai, a cor 4 vai ficar bem boa, porque a 3 tava bem clarinha pra mim. Olha, gente, passei bastantão. Um rebocão de respeito. Vou aplicar com esse pincel, assim, porque eu quero mais rebocado, tá, gente? Ele é mais concentradinho, então ele mantém mais a cobertura da base. Nossa, a cor 4 ficou perfeita pra mim. Duas coisas. Vocês vão ver que minha pele tá cheia de brilho. Não é porque o glitter caiu, e sim porque eu espalhei o protetor solar e minha mão tava suja. De glitter, então minha pele tava com brilho. E não porque caiu do olho, entendeu, gente? Inclusive, eu já tô com essa make algumas horas e ele tá intacto. Segundo, temos a nossa seguidora do mês, que eu falei que todo final de mês aqui no canal, eu vou escolher uma seguidora que tá sempre interagindo pra ganhar um kit. Dessa vez foi a Ana França. Ana, comenta aqui nesse vídeo, tá, pra gente trocar comentários e você me passar os seus dados, pra eu poder te enviar o seu presente. Ó, Ana, separei umas makes bem legais da Uni aqui pra você. Olha aqui, ó, pra brilhar muito no carnaval. Iluminador da Bruna Malheiros. E esse primer aqui é maravilhoso, viu? Por favor, deixa um comentário aqui no vídeo pra gente conversar e eu pegar seus dados, tá bom? Pra te mandar um beijo. Agora batom. Gente, Maria Maria lançou 4 cores de batom mate desse daqui líquido. E alguns batons daquele stick, que é um batom pequenininho. Pequenininho, eu comprei essas maquiagens com óleos de consumidor e não com uma pessoa que testa. E aí eu falei, meu, eu vou comprar um batom que é o que eu mais amei, que é o marrom, cara. Eu amei que a Maria Maria lançou um batom marrom. E eu amei também a embalagem toda nesse laranja. O aplicador é um aplicador muito bom, ó. Tá vendo que ele tem aquela curvinha pra trás. E é isso. Ai, que felicidade. Gente, ele é um marrom quente, Maria Maria! Ai, Deus. Que delícia de batom. Olha como ele é pigmentado. Vem que completa. Cara, a Maria Maria entregou muito nessa coleção. A minha opinião, como consumidora, eu achei que a Maria Maria teve uma estratégia muito legal de repaginar a marca dela e começar com poucos produtos. Poucos produtos por quê? De paleta de sombra a gente tem duas opções. A gente tem a base, que é a mesma base, mas ela só mudou de embalagem. E a gente tem dois estilos de batons diferentes. Então não é aquela linha super, meu Deus, quanto produto, o que eu compro. É assim, você sabe o que você quer, você consegue ser direcionada ali. Vocês entenderam? É um dos batons mais lindos que eu já testei nos últimos tempos. Eu estou apaixonada. Sem contar que a textura dele é assim... Que isso? Que isso, Maria Maria? Esse batom foi feito pra mim. Tô me sentindo muito gata com ele. Gente, esse batom parece até que deixa meu dente mais branco. Eu vou usar só ele agora. Ai, eu só vou falar assim agora. Oi, gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Gaby Zanqui, o seu... Sério, amiga? Ai, eu... Nota 10 pra essa nova coleção. Tô apaixonada. Um beijo e tchau! Tchau, tchau!